Pra que pressa pra trampar, pra que pressa pra sofrer Pra que pressa pra amar, pra que pressa pra beber Mas seja meu amigo Nas horas destas do patrão Eu tenho onde me virar Pois não sei falar inglês Pra que pressa pra trampar, não há tempo pra sofrer Porque não há tempo pra abencar, a vida não é assim E uns dizem ainda que o sol do amanhã nem sequer virás Pois então sinta o sol, insinue o sol Pense no sol, meta a língua no sol Se jogue no sol e por fim seja o sol Música Pra que pressa pra trampar, não há tempo pra sofrer Porque não há tempo pra brincar, a vida não é assim Não há tempo pra experimentar Pois só seu corpo me esquina Não digo de me dilaterar Pois só seu corpo me esquina Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver